Duas formas de tocar uma mesma canção. É o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou Janete Moura e esse é o canal de violão para iniciantes, onde você aprende a tocar as suas primeiras canções. Quero contar para você o seguinte, que desde os meus 15 anos de idade, eu ajudo pessoas, que estão iniciando o seu aprendizado de violão, isso mesmo, de uma forma prática, uma forma bem didática. E eu quero te convidar para conhecer a minha metodologia mais de perto. Quero acompanhar você durante a sua jornada. Para isso, basta você se matricular no curso de violão em casa, um programa que eu me dediquei um bom tempo, pensando em cada aula, em cada detalhe, para te ajudar cada vez mais no seu aprendizado. O link está abaixo desse vídeo, curso de violão em casa.com e você pode acessar esse link, conversar com a minha equipe através do chat online, saber todos os detalhes de como entrar para a nossa turma mais top das galáxias. Isso mesmo, a nossa turma dos iniciantes no violão, que estão aí se dedicando dia a dia, perseverando no seu aprendizado. Vem fazer parte com a gente, estou te esperando. Então vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Essa dica que eu vou dar, você pode usar em muitas das suas músicas, onde você faz dedilhado. Porque às vezes você toca dedilhado em uma música inteira, mas você pode fazer uma mudança. Isso mesmo, durante a música. Vou te dar um exemplo de uma canção e que você pode fazer aí na sua música também. Vai ficar linda a sua canção. Então eu vou fazer a aplicação dessa dica que eu acabei de te dar, né? Nessa canção que é muito conhecida, fez muito sucesso. Então eu tenho certeza que você já deve ter aí ouvido essa canção. Eu vou fazer essa aplicação aqui na prática para você. E você pode pegar aí uma canção que você dedilha. Pode começar aí dedilhando como eu vou fazer e depois seguir fazendo uma batida, tá certo? Veja só como vai ficar linda essa canção. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do amor Pra longe de mais Pra longe de nós A saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo No final você pode aí fazer mais um dedilhadinho e finalizar Tenho certeza que com essa dica você vai conseguir aplicar Em várias canções que você faz no dedilhado Ela pode ter inclusive somente estrofes, né? Tem músicas que a gente toca às vezes não tem um refrão Então você pode pegar essa canção também que não tem refrão E numa estrofe você começa dedilhando Depois você segue uma batida Depois você dedilha de novo Então você pode brincar com a canção, né? Não tenha medo de ser criativo, né? De colocar aí essa aplicação nas suas canções Que eu tenho certeza que elas vão ficar belíssimas, tá certo? Comenta aqui embaixo, né? O que você achou dessa dica de hoje E eu tenho certeza que se você aplicar essa dica Você vai fazer o maior sucesso aí na sua família E entre os seus amigos também Conta com seu comentário sobre essa aula Até o próximo vídeo Tchau, tchau!